Se eu te pedir para imaginar um piano, automaticamente vem na sua cabeça um piano de cauda, um piano de armário, um piano digital. Mas eu te garanto que os pianos aqui dessa lista não dão nem para imaginar porque eles são muito, mas muito diferentes. Por isso hoje eu vou te mostrar os 7 pianos mais bizarros e diferentes do mundo. Em sétimo lugar a gente tem o piano arc, ou piano circular. Ele foi feito por David Starkey e ao invés das 88 teclas que você encontra nos pianos convencionais, esse daqui tem 292 teclas, que aí é dividido pelo círculo todo, formando os famosos splits para você ter vários sons. E aí o desafio é achar o dó central nessa coisa toda. E você que gostou muito desse piano, você pode comprar pela bagatela de mais de 200 mil reais. Em sexto lugar temos o piano aquário. E é isso mesmo que você ouviu, e é bizarro de pensar, tipo, piano, instrumento, água, parece que não faz muito sentido a coisa toda. Esse tipo de modificação é uma solução bem criativa, na verdade, para você salvar aqueles pianos que já foram condenados. Às vezes tem aquele piano que tem um apego emocional ali, mas a parte interna não dá mais para arrumar, ou fica quase o preço de um novo. E eu preciso confessar para vocês que depois que eu vi esse piano, eu fiquei pensando nas possibilidades. Eu acho que eu faria um piano, máquina de café, ou qualquer coisa do tipo. Ganhando o quinto lugar aqui da nossa lista, a gente tem os pianos da Lady Gaga. E ela ganhou uma categoria inteira só para ela, porque ela tem pianos muito, mas muito diferentes. A gente tem o piano sapato, o piano nave espacial, que parece até meio que um pássaro, o piano anjo, e vários e vários outros que dariam até um vídeo inteiro só sobre ela. Um que eu achei bem diferente, que eu separei para vocês aqui, é o piano alienígena. Ele tem essas pernas alongadas, que você fica lá em cima tocando. Que no meu caso seria um grandissíssimo problema ir no banheiro. E nem só de pianos bizarros vivem um homem, tem aqui o piano de cauda na vertical. Essa é uma solução muito criativa e boa para você que gosta de um piano de cauda, pelo som, que normalmente é melhor, mas só tem espaço para um piano de armário. Ele é um projeto de uma empresa que fez um financiamento coletivo chamada Future Piano, com a proposta de baratear, reduzir o tamanho, mas mesmo assim manter a qualidade, comparado um piano de armário com um piano de cauda. Confesso para vocês que eu achei bem singular, deu até vontade de ter um, e se você ficou com vontade de tocar o piano até aqui, aproveita e dá uma olhadinha no meu curso completo de piano e teclado Milandrão Essencial. O link está aqui na descrição. Em terceiro lugar da nossa lista, temos o piano do futuro. Ele é um piano que na verdade já existe, a parte interna dele é igual de um piano, mas ele tem esse visual totalmente futurista que parece até que saiu de um filme de ficção científica. Eu estou falando aqui do piano, Pegasus, e você pode quebrar o seu cofrinho em casa, porque ele custa só um pouquinho mais de 2 milhões de reais. Em segundo lugar da nossa lista, a gente tem o piano que fala, literalmente, o piano robô. Ele é chamado de Chopsticks, que olhando assim por fora, ele parece um piano de armário com o acabamento em acrílico. Mas não é bem por aí. E ele foi modificado com o mecanismo de solenoides, que é responsável por transformar alguma coisa elétrica em algo físico. Então você tem ali, por exemplo, um comando MIDI. Esse comando MIDI manda lá para a solenoide. Essa solenoide aciona a tecla, que aciona o martelo, que aí bate na corda e produz o som. E em primeiro lugar da nossa lista, a gente tem o piano que dá choque. De todos que eu mostrei, esse talvez é o único que eu não quero tocar, não. Ele foi idealizado por um cara chamado Matthias Krentz, que por sinal tem um canal muito legal aqui no YouTube, vou deixar o link na descrição. Ele tirou toda a parte mecânica ali do piano, que a gente já conhece, aquela parte tradicional, e transformou no mecanismo de alta voltagem, que quando você conduz ali a eletricidade de algum jeito, ele produz um som. Se você não se importar em tocar de luvas, esse certeza que é o piano perfeito para você. Agora tem aquelas músicas que todo tecladista, todo pianista deveria conhecer. Para isso, assiste esse vídeo que está aqui. Valeu e até a próxima.